Frei Francisco recebeu a Rede Vida na sede da Associação São Francisco de Assis na Providência de Deus em Jassi, interior paulista. Eu e o jornalista Paulo Júnior conhecemos a história, as obras e a trajetória desse trabalho de ajuda ao próximo em diferentes setores. Frei Francisco Belotti recebeu hoje a equipe da Rede Vida na sede da Associação São Francisco de Assis na Providência de Deus. O sacerdote mostrou a estrutura da entidade e o museu com a história de prestação de serviços da Associação, iniciada em 1985. A Galeria Histórica da Associação São Francisco na Providência de Deus traz imagens desde a ordenação de Frei Francisco em 1984 ao conhecido Projeto Nacional do Barco Papa Francisco. Uma inspiração do Santo Padre quando esteve com o sacerdote na JMJ de 2013 no Rio de Janeiro. A sede da Associação em Jassi, noroeste paulista, conta com estrutura desde captação de recursos à prestação de contas para que as casas que prestam auxílio a pessoas carentes exerçam as atividades. O Hospital de Jassi, uma das primeiras obras de Frei Francisco Belotti, também foi visitado nesta sexta pela equipe da Rede Vida. Este hospital serviu durante o pico de pandemia para acolher pacientes em estado grave com UTIs de campanha. Iniciativa que possibilitou a região de São José do Rio Preto não ficar na Zona Vermelha, com o fechamento total do comércio durante o Plano São Paulo de Combate à Covid. Legenda por Sônia Ruberti